A CIDADE DE JAMBEIRO Esta semana, Ligue Band, sensacional para você, 9711-1313, opção 5, depois opção 4, você liga, responde ao nosso quiz, sexta-feira, quem mais fizer pontos, ganha. Tem uma camisa aqui na mão do Carmo. Camisa do basquete do São José. Sensacional, do Fúvio. Nossa, categoria, não é para qualquer um não. Tem essa camisa, tem a camisa dos irmãos Azevedo. Coisa linda, hein? Coisa linda demais também. Quer pegar outra? E ainda, por favor, tem outra camisa aqui que é um prêmio especial, kit Estância Nativa. Dá uma olhada, tem essa camiseta linda de inverno da Estância Nativa, para você aproveitar e curtir. E detalhe, dia 28 tem show do Zé Henrique e Gabriel. Você vai ganhar dois convites, ou seja, um par de ingressos, para você curtir com direito a camarote. E ainda, meu amigo, tirar fotos no camarim com o Zé Henrique e Gabriel. Eu sei que depois, ah, a coisa não é de futebol. Futebol e baladinho tem tudo a ver, né? Tudo junto, saia peladinha no sábado. Sexta noite lá, sábado à noite, na Estância Nativa, depois futebol. Coisa linda, né, gente? Durante toda a semana você vai ligar. O pessoal do Twitter, so sorry, gente. Tem que ligar 9711-1313 para vocês participarem também. Ok? Ligue-band, muito mais prêmios para você aqui no Jogo Aberto Regional. Quando vier João Mineiro Marchiano, me avisa para concorrentar. Opa, tem muito mais shows por aí na Estância Nativa, meu companheiro. João Mineiro Marchiano é bom. Você gostava disso, não? Uh, coisa linda. Vamos falar um pouquinho de futebol. Sábado foi dia de mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando fora de casa, o Guaratinguetá conseguiu um empate com o Brasiliense lá no Distrito Federal. Dá uma olhadinha nos gols. Os donos da casa abriram o placar logo aos 26 minutos de jogo. E Newton arriscou de fora da área e fez 1 a 0. Dez minutos depois, Sérginho fez boa jogada e deixou tudo igual. No segundo tempo, os donos da casa abriram vantagem mais uma vez com o Emilton. Não demorou muito e o tricolor do Vale empatou a partida com o zagueiro Gustavo. Final de jogo, Brasiliense 2, Guará também 2. Era para ter sido até uma vitória ali, né, cara? É, o Guará foi em busca depois do gol da vitória, mas quando viu que o Brasiliense começou a apertar muito, se contentou com o empate. Mas o legal foi que o time reagiu duas vezes, né? É, e com esse resultado, o Guará ocupa a nona colocação com 22 pontos. O empate foi bom por ser fora de casa, mas era momento de ganhar, cara? O Guará ainda não venceu fora de casa, a gente está vendo de novo os gols. Esse Emilton, aquele centroavão, jogou no Coritiba, no Palmeiras, no Sport Recife, já rodou por 400 clubes aí. E o Guará foi interessante que tomou os dois gols, mas logo em seguida dava a resposta, fazia o gol de empate, né? Por isso, você pode até colocar que o empate foi bom, em razão de ter sido fora de casa e ter saído atrás do marcador, ficar atrás por duas vezes. Agora, o Guará é o segundo time que mais empata na competição. O Bragantino tem oito empates, o Guará tem sete. Em termos de buscar a classificação, o Guará começa a ficar para trás. Agora, com risco de rebaixamento, não corre, fica numa posição intermediária. Se o time ganhar todos os jogos em casa, ele começa a subir muito, porque vai fazendo um pontinho fora, três em casa e vai conseguindo. É que sempre tem uns tropeços em casa que são normais também, não dá para ganhar todos os jogos em casa. O Guará precisa realmente vencer um jogo fora de casa para dar mais moral. Quem ganha fora de casa, Andressa, mostra que tem personalidade. O Guará está buscando essa primeira vitória fora de casa. No próximo jogo é em casa, agora é sábado contra o América Mineiro. Muito bem, você vai ficar sabendo de tudo aqui no jogo aberto regional. E o líder no campeonato é o Curitiba, com 30 pontos, tem um monte de time com 27, o Guará está tentando chegar ali. Está quase lá. Agora, pela segunda divisão do Campeonato Paulista, a primeira camisa perdeu em casa para o Taboão da Serra por 2x1. Com este resultado, a equipe ocupa a terceira colocação, com três pontinhos. Agora, Carmo, derrota em casa já é fora de mão. E ainda não era na hora, né? Não, não pode. O Roque Junho passou um sabão na molecada depois do jogo lá, que a molecada não achou o caminho de volta. Não pode, não pode perder em casa. Era jogo decisivo. E para piorar, o primeira camisa fez um bom jogo, primeiro tempo igual. O Taboão mostrou que é um time bem arrumado. O técnico índio tem um meio campo muito talentoso. Tem o veterano terrão lá que comanda as coisas. No segundo tempo, a primeira camisa em cima, abriu a contagem com um belo gol do Cecel. E pô, 20 minutos, agora vai. Foi nada, agora o time se perdeu totalmente, tomou dois gols daqueles inexplicáveis para quem está na frente no placar. Não pode permitir que aconteça. E aí veio o desespero, vai todo mundo para frente, não acerta. Agora, estou com o Guará na cabeça. Primeira camisa precisa ter um finalizador, um centroavante diário mesmo para fazer gol. Acho que está faltando para o time do primeira camisa. O Cecel está jogando bola demais, fazendo os gols. E o Rony, que é o termômetro do time, não jogou bem sábado. O time não foi o dia dele, o time não conseguiu o resultado. A derrota foi quase que catastrófica. Só não será se a primeira camisa ganhar sábado do Taboão, quando começa o segundo turno lá em Saboão. Em Taboão, vai ter que buscar a vitória para evitar o Sabão, porque senão vai tomar de novo. Faca, foca, foca, que é que está difícil, meu Deus do céu. Agora, antes de encerrar a nossa partida de futebol aqui, quero dar os parabéns, aliás, queremos a equipe do Jogo Aberto Regional dar parabéns para a equipe de handball do Taubaté. No último sábado, os meninos conquistaram a inédita terceira colocação no Campeonato Paulista, depois de vencerem o São Caetano por 29 a 22. Parabéns, né, Carmem? Parabéns. Eles fizeram uma belíssima campanha, continua o time disputando a Liga Nacional, e o Campeonato Paulista é muito forte. O São Caetano já foi o bambambam aí do handball, caiu um pouco agora, e o Taubaté conseguiu sair. Ficando bem junto com os meninos lá de Taubaté. Parabéns. E também um beijão para a nossa querida Nayara, que faz parte da equipe do Jogo Aberto Regional, faz parte da equipe do Falando Nisso também, junto com a Solange e com a Natália. Um beijão para você. A gente sente sua falta quando você não meia. Fazendo aniversário? Está fazendo aniversário hoje. É isso, hein? Dois aniversários. Está crescendo, eu entendo. Oh, meu Deus. Até amanhã, gente. Até o meio dia e meia. Não esqueça que tem nosso Twitter, tem nosso e-mail, tem também 97111313, onde você, além de ganhar prêmios, pode deixar as suas críticas e as suas ideias. Fica agora com as notícias do Banco de Cidade 1ª edição. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Jogo Aberto Regional. Oferecimento. Fale Sul Shopping. É completo. É pra você. Estância Nativa. Faz parte do seu coração. Faz parte do seu coração.